Ora, bem-vindos, estamos hoje aqui para falar de inspiração em série, neste caso na série Dragon's Den. Dragon's Den é um programa de televisão em sistema franchising, isto é, há por todo o mundo, portanto, em variedíssimos países e já vamos ver quais, onde alguns milionários, 5 milionários ou bilionários, grandes, grandes empresários, grandes magnatas, investem ou não o seu próprio dinheiro em negócios, em pessoas ou empresas que se lhes apresentam. Dragon's Den quer dizer a casa dos dragões, estamos aqui a ver o site da BBC, portanto, onde passa a série britânica, que tem 5 magnatas bem conhecidos do Reino Unido. Portanto, esta série tem o seguinte figurino e é igual, pelo menos nas séries, na esmagadora maioria das séries que conheço, onde pessoas vão fazer um pitch a ver se conseguem convencer algum dos magnatas a que investam no seu negócio ou no seu produto. Portanto, a troco, portanto, os magnatas vão investir o seu próprio dinheiro e vão receber uma parte do negócio ou da empresa. Aceitamos agora a ver aqui um canal de televisão canadiano, onde tem a série deste respectivo país, que é aquela que eu mais gosto, é aquela que eu acho mais conseguida. Nos Estados Unidos, esta série chama-se Shark Tank e tem, curiosamente, duas das pessoas que são iguais, quer na série americana, quer na série canadiana. Estamos a falar do Kevin O'Leary e do Robert Herjavec. Como lhes disse, existe por todo mundo, em imensos países, na esmagadora maioria deles não vejo porque não consigo perceber a língua, mas aqueles que conheço é uma série mesmo muito interessante para se perceber este sistema da negociação, da venda. Primeiro há que cativar as pessoas e depois todo o processo onde as perguntas e as respostas vão sendo dadas e como é que grandes magnatas pensam os negócios. A personagem mais controversa e mais conhecida é o Kevin O'Leary ou o Mr. Wonderful. E vou pôr-lhes aqui um pequeno trecho de algumas citações e de intervenções do Kevin O'Leary. O que é isso? E agora vamos ver a parte mais fabulosa em que o Kevin O'Leary vai dizer a este senhor que lhe compra a empresa e que o despede na hora. O que o senhor não queriam saber que o seu negócio não vai agora. E o que eles estão bem acordados com o Walgreens e todo mundo. E eles disseram que é hora de te churir e te matar como o co-chore que você é. Agora, você quer que me traje em casa com você e que estás morto de novo? Dr. James, você passou a fazer $600,000 de investidores de dinheiro, agora você quer R$150,000. Eu não acho que você sabe o que você está fazendo. Eu estou passando. James Here's my deal I think the only thing more expensive Than education is ignorance And you are ignorant to this market I'll bring that knowledge But I need 50% Horrific idea, very badly Let me tell you my idea I'm going to buy the whole company 100% for $150,000 And I'm going to fire you Fantástico É ver a reação do senhor Que tinha uma ideia de negócio E que queria investimento Para finalizar Vou deixar-vos só aqui com o apontamento De uma entrevista do Kevin O'Leary Que evidentemente sendo tão controverso Tem afirmações Que podem ser um pouco exageradas Mas também dá para perceber Como é que os bilionários pensam E o facto de ele falar No caso desta entrevista Dos segredos do sucesso Do acrescentar valor Do ser importante Do trabalhador E dos negócios Serem importantes Fontes de receitas E da importância que é Gerar dinheiro E gerar negócio Deixo-vos então Com um trecho Dizendo-vos que estas séries Como veem Estão facilmente acessíveis Na internet Nos canais de televisão No Youtube No Vimeo Em vários sítios E que são muito Muito interessantes E que vale a pena ver Para percebermos E para nos ajudar Sobretudo A fazer melhores negócios He's the dragon You love to hate Hi, I'm Rebecca Brayton And welcome to WatchMojo.com And today we're speaking With entrepreneur Kevin O'Leary Explain to us What you think Makes a good entrepreneur Communication skills It turns out Are paramount The ability To actually articulate What your idea is In a very short period Of time Is number one Number two And this is far In some ways More complicated To explain to it Just because you have A good idea Doesn't mean You're going to make money There's a difference Between a good idea And someone Who can execute The business plan So you spend The next five minutes For a presentation Explaining why You're the right person To actually execute The plan And this is far More complicated Because you get Peppered with A whole series Of questions In any presentation That you're trying To raise money for Whether it's On Dragson, Shark Tank Or out somewhere else How much of your own money Have you put Into this business I put $50,000 Of my own money And I haven't taken A salary out of this company In a year and a half Cry me a river You have to go Through that gauntlet To prove that You're the right person Or your team Are the right people And if those two things Come together Then the magic starts That's when a team Or a person Starts to sizzle Like an isotope Because clearly They become a leader It's clear that They're different Than everybody else Not only can they Articulate their idea They can actually Convince you They can execute it But that's the kind Of entrepreneur I want to finance Do you think That emotions Should have no place In business Not when you're Judging a business For its financial merits Because at the end Of the day Money's different Than anything else In life There's no gray You either make money Or you lose it I'm not trying To make friends I'm trying to make money I say that all the time People say to me What about love And I say Try love without money Now I've seen you say That being an employee Never has a good outcome Would you like To elaborate on that A really good employee Ends up with equity Because they're so invaluable You don't want to lose them And that's the right way To look at it They're either partners Or they're cost So what happens To employees and companies The minute they're hired There's somebody In that organization Trying to figure out How to fire them That's what's going on That's what happens In all companies Because they're costing money For the shareholders And I think you have To be realistic So if you're an employee You have to make sure You get up every morning And create value In the business you're in Or you're going to get fired In terms of choosing a team I mean how would you go About choosing the right team Many people will come and go You'll lose a third Of your employees Because the culture Is just being formed And it becomes very obvious Very quickly Which people don't fit In the culture That's getting the critical mass You create a company It's got a culture And those that don't fit You should get rid of them Even if it's your mother You've got to fire them What are Kevin O'Leary's Secrets to success And or business ethics The government provides Regulations and laws Under which everybody Has to play So that's Those are like the games The rules of a football game Everybody has to abide by them That's a given Now when it comes to winning In business I like to be very competitive I like to pour boiling oil Over my competitors And think every day How can I kill them Because that is the war Of business Ultimately I want my shareholders To make more money Than my competitors And that's very healthy So I think the DNA Of a business has to be How do you make money How do you spend your time Making money for your shareholders And you're nobody As an entrepreneur Until you've made money For somebody else Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you